A carta do ouvinte há 30 anos no ar e o sucesso do YouTube, canal Paulo Silas Oficial, se inscreva, acione o sininho, o sininho tocou é a nova postagem, dê aquele like, aquele joinha, compartilhe. A mamãe sempre foi uma mulher muito, muito enérgica, fomos educados a não respondê-la, ai da criança que a respondesse, que não a respeitasse, éramos em três irmãos, eu e mais dois meninos, nós éramos apenas um ano, um diferente do outro, era uma escadinha. Naquela época tinha bailinhos para a juventude, a gente pedia ordem para ela para irmos ao bailinho, ela autorizava, porém, às 10 horas da noite, sagradamente, às 10 horas da noite, todos tinham que estar ali dentro de casa. Se chegasse depois desse horário, tinha que dormir fora, ela não abria a porta, não adiantava chamar, ela não abria a porta. Eu estava com 14 anos, arrumei um paquerinha, pedi segredo para os meus irmãos, ela não podia saber, não, ela não podia saber. Quando dava 10 horas da noite, os meus irmãos entravam e eu ficava fora, perto da porta, me despedindo do meu namoradinho, ela não percebia, porque o meu irmão batia na porta e gritava, mãe, chegamos. Ela levantava, vinha, abria a porta e montava para a cama, para ela todos os três filhos tinham entrado. Até um dia, que fui descoberta, nesse dia, mamãe estava em pé, ali na sala, esperando a gente chegar. Meu irmão gritou, mãe, chegamos. Ela abriu a porta, esperou que a gente entrasse, meus irmãos entraram e ela perguntou, cadê a irmã de vocês, cadê? Meio que gaguejando, responderam, ela já vai entrar, mãe. Mãe, muito esperta, saiu na porta e me enviou os beijos com o meu namorado. Nossa, pra quê? Foi até onde eu estava, me disse, entra já, entra agora, menina. E disse para o meu namorado, você some daqui, você desapareça daqui. Essa mulher entrou feito um furacão. Faltou pouco para me bater, me falou um monte. Depois me disse, está proibida em ir nesse bairro. Está me ouvindo? Proibida em ir nesse bairro. Xingou meus irmãos por ter escondido isso dela. O meu namorado, era maior de idade, tinha 18 anos. Ele fez questão em vir em casa conversar com mamãe, me pedir namoro. Ele me amava e eu amava loucamente também. Agora namorando, ele me levava ao bairro. Mas, às 10 horas da noite, às 10 horas da noite, sagradamente, tinha que me trazer de volta. Eu tinha que estar em casa. Ele, um rapaz muito respeitador, antes do horário estabelecido por mamãe, ele me trazia para casa. Essa sua pontualidade, sua obediência, conquistava mamãe. Ela me dizia, filha, você está namorando um bom moço, hein? Um bom rapaz? Tenha juízo, menina. Tenha cabeça no lugar. Olha lá. Não deixem que eu perca confiança em vocês. O meu namorado, era um amor de pessoa, extremamente respeitador. A gente estava namorando já há 4 anos e o namoro não passava dos beijinhos. Quer dizer, o limite máximo era beijinhos. Mas eu, garota, eu queria um pouco mais. Eu queria que ele fosse um pouco mais ousado, sabe? Não tão respeitador. Eu estava com 18 anos. Arrumei emprego. Trabalhava no hospital com a mamãe. Mesmo namorando, conheci um rapaz. Era amigo, porém, ele era abusado. Esse era abusado. Me convidou para sair. Aceitei. Foi a pior besteira que fiz na minha vida. Traí o meu namorado. Numa única vez que saí com esse moço, engravidei. Apesar de ser maior de idade, eu era um tanto inocente, bobinha. A minha menstruação parou de vir, mas eu não desconfiava que isso pudesse ser uma gravidez. Começava a sentir enjôos, náuseas. Mamãe me levava ao médico, ali mesmo no hospital. O doutor me receitava alguns comprimidos para o estômago. Mamãe esperta. Mamãe esperta me perguntou. Filha, olha bem nos meus olhos e responda. Você está grávida. Você está grávida? Assustada, respondi. Não, 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 mãe. Imagina. Ela me disse. Vamos passar agora na farmácia. Vamos comprar o teste. Naquele momento, o medo tomou conta de mim. Pensei. Será que engravidei daquele sujeito? Não sinto nada por ele. Não gosto dele. Mamãe comprou o teste com muito medo. Estava até tremendo. Fiz o teste. Deu positivo. Positivo. Ela ficou muito, muito brava. Quase que me bateu. À tarde, meu namorado chegava em casa. Mamãe foi logo falando para ele. Que decepção, hein? Que decepção. Logo você, que eu acreditava tanto, foi fazer isso com a minha filha. Foi fazer isso com a minha menina. Sem entender nada, falou. Do que a senhora está falando? Não estou entendendo. Ora, 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 ora. Não se faça de sonso. Você engravidou a minha filha. Ele olhava em mim com um olhar assustado. Aí, chorando, falei. Mãe. Mãe, por favor. Me ouça. Não foi ele. Eu saí com uma outra pessoa. Engravidei dessa pessoa. O silêncio foi geral ali na sala. Depois de alguns segundos, ela me disse. Você vai criar essa criança sozinha. Está me ouvindo? Vai criar essa criança sozinha. Não conte comigo para nada. Para nada. Com a minha revelação, o meu namorado ficou atordoado. Ficou em silêncio, olhando para o chão. Passado um tempo, levantou a cabeça e me falou. Conte comigo. Vou ajudá-la naquilo que você precisar. Até a criança nascer. Depois que ela nascer, cada um seguirá o seu caminho. Esse homem me ajudou muito. Me levava ao médico para fazer pré-natal. Me levou para fazer ultrassom para saber o sexo do bebê. Ele entrou comigo na sala, o doutor fazendo ultrassom. descobriu que eu estava esperando um menino. Nos deu parabéns. Parabéns, mamãe. Parabéns, mamãe. Olhando no meu namorado, falou. Parabéns, papai. Meio desconcertado, respondeu. Obrigado, doutor. Mal sabia o médico que ele não era o pai do meu filho. O tempo passou. Assim que a criança nasceu, veio em casa me visitar e despediu-se de mim. Foi embora. Mudou-se da cidade. Nunca mais eu soube dele. Desapareceu. Eu gostei muito desse homem. Eu gostei demais dele. Por falta de cabeça, saí com outro homem e acabei engravidando. Acabei ficando grávida. Trabalhei muito. Trabalhei bastante. Trabalhei em uma barbaridade para poder criar o meu filho. Ele foi registrado somente no meu nome. Somente no meu nome. O pai se recusou a registrar. Portanto, nunca recebi nenhum centavo de ajuda de ninguém. Nunca. Nunca ninguém me ajudou. Com nada. Criei o meu filho totalmente sozinha. Imagina. Criei o meu filho totalmente sozinha. não foi nada fácil. Tive que trabalhar bastante. Tive que trabalhar muito. A minha vida foi dedicada totalmente a esse menino. Nunca mais namorei ninguém. Você acredita? Nunca mais tive olhos para outro homem. Aí não viu o tempo passar. Não viu o tempo passar. Meu garoto agora estava adolescente. 16 anos de idade. Esse menino começava a dar trabalho. passou a andar em más companhias. Por mais que eu falasse, por mais que eu brigasse com ele, ele não me ouvia. Fiquei muito, muito triste. Quando descobri que o meu filho amado, que o meu filho querido, estava usando drogas. Que decepção. Meu filho agora era um drogado. meu filho era um dependente químico. Derrubei muitas lágrimas. Chorei uma barbaridade, porém, de nada adiantou. Para sustentar o vício, passou a praticar delitos, pegava coisas de dentro de casa, pegou a TV, secador de cabelo, tudo que encontrava pela frente, pegava e vendia. Pegava e vendia para poder manter o seu vício maldito. Durante quatro anos, ele ficou nessa vida. Saía de casa, ficava até um mês fora e depois voltava sujo. Barba grande, tomava banho, eu dava dinheiro para ele cortar o cabelo, barba, ficava uma outra pessoa, ficava bonito. Ele era um rapaz alto, um rapaz forte, me prometia que mudaria de vida. Mamãe, não chore, eu vou mudar de vida. Aí ele me enchia de esperanças. Porém, nada de novo acontecia. Continuava na mesma vida. Continuava no meio das drogas. Até o dia que ele saiu de casa, faltavam dois dias para o Natal, ele não voltou. Pensei, pronto, vai ficar mais um mês fora de casa. No dia do Natal, no dia do nascimento do menino Jesus, recebi uma triste notícia. O meu único filho, o meu filho amado, que criei sozinha, me dediquei de corpo e alma a ele, foi encontrado, morto, com sinais de tortura. No seu corpo tinha várias perforações de bala. me disseram que ele devia dinheiro para o pessoal do tráfico, saldou a dívida com a própria vida. Morreu com apenas 20 anos de idade. Era um menino, era uma criança. Quantas vezes que o aconselhava para que deixasse essa vida, parasse com isso, não me ouvia. o vício falava mais alto, assim perdia para as drogas o meu filho amado, o meu único filho. Quando não estava sob o efeito das drogas, ele era tão carinhoso comigo, tão amoroso comigo, me abraçava apertado, me beijava e me prometia que mudaria de vida. Dizia, te amo, mamãe. Ele falava chorando. Te amo, mamãe. Eu te amo, mamãe. Você é a única coisa boa que tenho na vida. Você é minha joia. Você é minha riqueza. Eu te amo, mamãe. Desculpe das tristezas que estou causando a você. Desculpe das lágrimas que eu faço você derrubar. Acredite, mamãe. Eu vou mudar de vida. Você vai sentir orgulho do seu filho. Eu vou ser um outro homem, mamãe. Acredite nesse filho aqui. Chorando, ele falava isso. Me abraçava, me beijava, a gente chorava abraçados. Infelizmente, não cumpriu com o que prometeu. Não cumpriu com o que prometeu. Quantas vezes que falava te amo, mamãe, você é a única coisa que eu tenho, é a minha joia, a minha riqueza. Se tivesse me ouvido, com certeza não teria sido assassinado. Apesar das dores de cabeça que ele me causou. Eu falo, filho, filho amado, sinto saudades de você. Você me faz falta dos seus abraços, dos seus beijos, das promessas que você fazia em mudar de vida, em ser uma outra pessoa. Filho, querido, quanta saudade eu sinto de você. dores de cabeça